O Evangelho deste terceiro domingo, dia de vento, nos apresenta a figura de João Batista, a voz que prepara os homens para acolher Jesus à luz do mundo. O objetivo de João não é centrar sobre si próprio o foco da atenção pública. Ele está somente interessado em levar os seus interlocutores a acolher e a conhecer Jesus, aquele que o Pai enviou com uma proposta de vida definitiva e de liberdade plena para os homens. De João dizem-se duas coisas, que é o homem e que foi enviado por Deus. O agente principal nesta história é naturalmente Deus. É Deus que escolhe esse homem e o envia ao mundo com uma missão concreta. É habitualmente esse o método de Deus. Ele chama homens, confia-lhes uma missão e através deles intervém no mundo. A missão de João é dar testemunho da luz. Embora enviado por Deus, João não é a luz. Isto é, ele não tem a capacidade de eliminar as trevas que obscurecem e enfeia na vida dos homens, porque ele não tem a capacidade de dar vida aos homens. João é apenas a testemunha que vem preparar os homens para acolher esse que vai chegar e que será a luz, a vida. Em seguida, temos o testemunho de João. A cena nos coloca diante de uma comissão oficial enviada de Jerusalém para investigar João e constituída por sacerdotes e levitas. A figura de João e o seu testemunho resultam inquietantes para os líderes religiosos judeus. E esta comissão investigadora começa por interrogar João com uma pergunta aparentemente inócua. Quem és tu? João descarta totalmente a hipótese de ser o Messias, de identificar-se com Elias ou de assumir o título de profeta. Na verdade, João não aceita que lhe atribuam nenhuma função que possa centrar a atenção na sua própria pessoa. Ele não busca a sua glória ou a sua afirmação, nem vem em seu próprio nome. A sua missão é meramente dar testemunho da luz e é para essa luz que os holofotes devem ser apontados. É dentro deste quadro que nós devemos entender a resposta de João. Eu sou uma voz. Voz é um termo relacional que supõe ouvintes a quem é comunicada uma mensagem. A voz não tem rosto, é anônima e passa despercebida. O importante é o conteúdo da mensagem. É isso que João é. Uma voz através da qual Deus passa aos homens uma mensagem. É a mensagem e não a voz que os homens devem dar atenção. A mensagem que a voz veicula é esta. Endireitai o caminho do Senhor. João pede que o povo, instalado e acomodado, desanimado e frustrado, faça um esforço para acolher os desafios de Deus e aceite pôr-se a caminho com Deus em direção a um futuro novo de vida e de esperança. As respostas negativas de João desconcertam aquela comissão. Se João não é o Messias, nem Elias, nem o profeta, por que ele batiza? João evita responder diretamente à objeção que os fariseus lhe colocam. Ele prefere desvalorizar o seu batismo com água e apontar para aquele que vem. Essa é que é a luz que vai libertar o homem da escuridão, da cegueira, da mentira, do egoísmo, do pecado. É como se João dissesse, Não vos preocupeis com o batismo com água que eu administro, pois ele é apenas um símbolo de transformação e de adesão a uma nova realidade. Mas olhai antes para essa nova realidade que já está no meio de vós e que o Messias vos vai oferecer. É o batismo do Messias, o batismo no Espírito, que transformará totalmente os corações dos homens, os fará livres e lhes dará a vida definitiva. Esse que vem batizar no Jordão já está presente, a fim de iniciar a sua obra libertadora. Procurar e conhecê-lo, escutá-lo e acolher a sua proposta de vida e de libertação. A voz, através da qual Deus fala, convida-nos a endireitar o caminho do Senhor. É um convite a deixar as trevas e a nascer para a luz. Implica abandonar a mentira, os comportamentos egoístas, as atitudes injustas, os gestos de violência, os preconceitos, a instalação, o comodismo, a autossuficiência. Afinal, tudo o que enfeia a nossa vida nos torna escravos e nos impede de chegar à verdadeira felicidade. Em termos pessoais, quais são as mudanças que eu tenho de operar na minha existência para passar das trevas para a luz? O que é que me escraviza e me impede de ser plenamente feliz? O que é que na minha vida gera desilusão, frustração, desencanto, sofrimento? A voz, através da qual Deus fala, convida-nos a olhar para Jesus, pois só Ele é a luz e só Ele tem uma proposta de vida verdadeira para apresentar aos homens. A nossa volta abunda-nos, vendedores de sonhos, com propostas de felicidade absolutamente garantida. João, garante-nos, só Jesus é a luz. A quem eu dou ouvido? As propostas de Jesus ou as propostas da moda, do politicamente correto e as propostas do mundo? Jesus marca realmente a minha existência? Os valores que Ele veio propor têm peso e impacto nas minhas decisões e nas minhas opções? Quando celebro o nascimento de Jesus, celebro um acontecimento do passado ou celebro o encontro com alguém que é a luz, que ilumina a minha existência e que enche a minha vida de paz, de alegria, de liberdade? João é o enviado por Deus para dar testemunho da luz. Também a todos nós, seus filhos, Deus confia a missão de dar testemunho da luz e de tornar presente para os nossos irmãos a proposta libertadora de Jesus. Eu tenho consciência de que Deus me chama e me envia ao mundo? Como é que eu respondo ao chamado de Deus? Com disponibilidade e entrega? Ou com preguiça, comodismo e instalação? João não procura atrair sobre si as atenções. Não usa a missão para sua glória ou promoção pessoal. Não busca a satisfação de interesses egoístas. Ele é apenas uma voz anônima, discreta, que recorda na sombra as realidades importantes. Testemunhar é apagar-se. A testemunha não aparece para falar de si, não atrai os olhares para a sua pessoa, mas para aquele de quem vem falar. João Batista não se coloca em destaque. Ele diz logo o que ele não é, para que os seus ouvintes descubram o outro, aquele do qual não cessa de falar, aquele a quem prepara a vinda, aquele para o qual todos os olhares se devem virar, porque ele é a luz. Jesus reconhecerá João Batista como sua testemunha que prepara a sua vinda. No coração do nosso cotidiano, temos que colocar a esperança. O nosso olhar sobre os outros e sobre o mundo pode ser transformado nesta nossa terceira semana de advento. Passar da contestação para a bondade, procurar ter uma expressão de sorriso em cada encontro, saudar o outro como um irmão que Deus ama e desejar-lhe todo o bem que Deus quer para ele. A alegria cristã não está ao nível de um otimismo simplista, mas coloca no coração do cotidiano a esperança, possível e crível pela palavra feita carne. Que Deus abençoe a todos neste domingo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém.